É assim, preservando as lembranças em família que Rafaela busca conciliar bons momentos, evitando os acessos, um verdadeiro desafio na educação dos três filhos. Comparado com a minha criação, por exemplo, eu considero hoje que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Algumas dificuldades como o tempo, conciliar mais trabalho, ficar mais tempo fora de casa, principalmente eu tenho que ficar mais fora de casa e antigamente eu tinha a presença da minha mãe mais próxima do que eu acho que eu sou com os meninos hoje. Em meio aos desafios na educação dos pequenos, como os cuidados com o excesso da exposição às telas ou o constante aumento da violência urbana, o que é certo mesmo é que a maternidade e a paternidade trazem em si uma série de dificuldades. que as dificuldades elas existem tais, tal qual existiram em gerações anteriores. Se torna com maior facilidade de acordo com esse poder aquisitivo das classes sociais mais elevado, porque vai exatamente buscar um acesso pelos meios mais privados a uma rede de serviços, que eu diria privado, terceirizado, como por exemplo o apoio ao acompanhamento doméstico, no caso, através das babás, como você falou. Por outro lado, nós sabemos que a maior parte da população, principalmente do Brasil, e aí a gente vê nos dados, você observa muito bem norte e nordeste, e o Piauí está em terceiro lugar, como sendo onde as respostas foram mais nesse sentido, maior dificuldade de associar o trabalho ao acompanhamento das crianças e o cuidado da casa. O conflito das mais diversas gerações também levanta dúvidas quanto ao aumento da dificuldade na criação dos filhos no decorrer dos últimos anos, mas essa pesquisadora lembra também que a responsabilidade na atualidade é bem maior em muitas famílias. Há uma necessidade de você preparar uma criança para o que se pode denominar, numa sociedade civilizada, o futuro e o progresso dessa própria sociedade. Daí a gente dizer, as dificuldades se tornam maiores porque, ao mesmo tempo, é uma sociedade que se organiza num processo que vai se isolando cada vez mais. Você não tem um coletivo, você tem áreas, por exemplo, no processo de organização da cidade, em que você percebe maior isolamento e, com isso, você tem que ter uma estrutura, inclusive, de tecnologias também para que essas crianças fiquem no espaço da casa. Logicamente, os efeitos para esse desenvolvimento infanto e juvenil não vão ser também, como tem sido colocada a pesquisa, não vão ser efeitos muito positivos. É assim, junto aos filhos Luiz Arthur, João Pedro e José Miguel, que Rafaela e o esposo tentam driblar as sobrecargas do cotidiano que a educação impõe a toda a família, sendo necessário, às vezes, sair da rotina. Eu tento sempre, quando eu estou com ele, estar com tempo de qualidade. Tentar ter esse tempo nos horários em casa, fazer as refeições, sentar a pegar na escola, fazer as algumas atividades, levar futebol, levar para passear e ter esse tempo com eles, mesmo que não a quantidade que eu acharia necessária, acharia que era interessante, mas a quantidade que eu consigo e sem colocar muita pressão. Eu gosto de brincar de pega-pega, esconde-esconde ou congelo a queimada. A gente brinca, às vezes, com a Milene ou a gente brinca de pega-pega. Eu gosto de brincar de pega-pega.